Opa! E aí? Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui de volta em Ringworld. De volta à nossa colônia, onde estamos preparando algumas defesas aqui, como vocês podem ver. A Endia está lindamente construindo uma outra torreta, né? E estamos em meio a uma missão de paz, galera, porque, como vocês podem ver, eu tô girando o planeta agora, vai travar tudo. Então, a Yano está se dirigindo, né? Está se dirigindo para um encontro, para uma conversa de paz. Como é que você tá, Yano? Você tá de boa? Galera, muita gente falou comigo, e realmente eu fiz a cagada de quê? De não ter deixado a mulher, pelo menos, com uma porcaria de um saco de dormir. Ela vai dormir no chão. Mas tá tudo bem. Eu acredito que ela chegue, né? Ela tá dormindo ainda, por algum motivo? Não sei, né? Bom, mas vamos lá, né? Ela tá se mexendo ali, dá pra ver. Vamos voltar aqui para a nossa base. Ampliar o zoom. O Landari tá meio puta, né? Mas tá todo mundo com a roupa rasgada, então acredito que todos eles estejam bem de cara, né? Porque a gente sofreu alguns ataques, assim, tensos, galera. Foi feio o negócio, né? Foi feio. Bom, vocês não terminaram o saco dele, é por quê? Falta pano? Acho que falta pano. Nossa, meu, eu tenho tanto pano. Acho que eu não tenho tanto pano, né? Eu tô ficando doido. Eu devo estar ficando doido. O Mickey tá andando nesse toque. Se ele tá vendo TV... É isso. Tudo bem. Logo esse algodão aqui vai ser colhido, né? Então a gente vai ter mais pano. E vamos lá, então, focar aqui. Quando a Yano chega lá, a gente vai saber que ela chegou. Porque se ela não chegar, a gente vai saber que ela não chegou também e... Vai dar problema, né? Bom, o Sounders tá escavando aqui. Eu quero essa área aqui retirada, porque... É um cover pros meus inimigos. Eu não preciso que eles tenham cover, né, galera? Dodson tá ali ajudando o Sounders, né? Eu acho que tá tudo certo. Tirando que a Yano está viajando e logo, logo ela chega lá, né? Vamos lá. Quem está com insolação? Andy e Fernandes. É, do lado de fora tá bem quente, né? Mas logo essa insolação vai passar. Acho que é uma insolação menor, né? Andy, fica parada. Saúde. Insolação inicial, tá de boa, né? Cara, será que tem como fazer um nariz protético, mano? A gente tá sem nariz, né? Miniboy voltou à pesquisa. A gente tá pesquisando energia geotérmica, né? Logo eu vou fazer mais umas baterias aqui. Eu posso fazer mais já? Deixa eu só ver. Produção, energia... Quanto custa a bateria? Dois componentes. Não, eu vou esperar... Ah, não, eles já construíram a turret. Então, acho que eu vou fazer mais uma bateria. Uma bateria, assim, é... Essencial, na minha opinião, né? Deixa eu ver um negócio aqui. É... Tá. A minha... Turret não tá ligada, galera. Hum... Fazer o seguinte. Vamos alongar este cabo aqui. E daí eu acho que tá de boa, né? Bora lá. Essa turret aqui tá ligada. Dá pra ver. Estamos, pelo menos, protegidos inicialmente, né? Nada vai nos derrotar. É... Construa o cabo aí. Faz favor. E agora eu tô preocupado com o seguinte, galera. O Fernandes tá sem braço, né? Cadê o Fernandes? Fernandão. E ele é o nosso crafiteiro, né, cara? O cara é o nosso crafter. Tá com o braço jogado fora. Né? Tá sem braço. Ou seja, como é que o cara sem braço vai craftar duas pernas e um braço? Não sei. A gente precisa de componentes, né? Esse é o pior. A gente precisa urgentemente de componentes. E, caramba, o jogo ficou lagado. Ok, né? Primeira vez que eu vi esse jogo lagar, mas acontece. Aí, aí, temos aqui outra geladeira. Estamos com pouca comida, incrivelmente, né? Tô ficando meio preocupado com isso. Mas acho que os humores estão todos tranquilos, né? A única coisa é só as roupas que estão rasgadas que estão incomodando eles, né? Olha, roupa rasgada. 5x. Opa, conversa que saiu pela culatra. As conversas saíram pela culatra. Apesar de negociar algumas gentilezas, os delegados não fizeram progresso em questões substantivas e várias declarações interpretadas como insultos. Relações como a Ebra Bar Trib de 19. Ayano, seu negociador ganhou 6.000 de experiência social. Ok, vamos para a área. Tá, não deu certo, galera. A gente... Ai, tudo bem. Ayano, volta pra casa. Volta pra casa. Como é que eu mando... Como é que eu mando você de volta? Associação de equipamento, necessidade, saúde, itens. Tá. É... Ayano, você volta pra casa quando? Gravando ansiosa. Gravando ansiosa. Clique para ir ao problema. Clique para entrar no modo planejamento. Não. É... Como é que eu entro no modo planejamento? Clique para entrar no modo planejamento. Vou entrar no waypoints. Adicionar 2 mais o waypoints. Aqui. Isso. Ask sair. Adicionar revolver. Ask. Beleza. Ela tá voltando, né? Então tá tudo bem. Ela vai chegar em um dia e seis, então... Não tem problema. Mas a nossa negociação de paz não deu muito certo, galera. Infelizmente, né? Paz não foi uma opção, pelo menos dessa vez. Mas a gente vai dar um jeito, né? Se eles não quiserem paz, a gente regaça a cara deles e é isso aí. Acontece. Eu tô pensando que eu preciso logo fazer um console pra gente fazer umas trocas espaciais. Porque tá ficando meio escasso alguns recursos. Principalmente componentes. Nossa, tem um rato morto aqui. Principalmente componentes, galera. Eu não tenho mais muito componente pra explorar nesse mapa. Acho que os únicos que eu tenho estão lá embaixo. Ah, tem aqui também. Estão aqui selecionados, já que o Saldor só não minerou ainda. Porque ele está minerando outra coisa. Ou ele já minerou? Já minerou aqui, né? Tudo bem. Onde mais ele não minerou? Aqui ele não minerou. E aqui. Não, a gente ainda tem um tantinho ali. E dá pra aproveitar, né? Bom, vamos deixar o dia passando. Vamos ver no mundo aqui. Aiano? Você não está se movendo? Acho que você está dormindo, né? Está em repouso. Tudo bem, Aiano. Não me assuste assim. Eu pensei, pronto. Aiano dormiu no meio do mato. Não quer mais saber de nada. Mas ela está de boa. Vamos lá, né? Deixa eu ver um negócio. Como é que está indo a relação com o Tex, cara? Tex, como é que você está? Prisioneiro. Dado de dificuldade, 63. Resistência está baixa. Situação. Saúde. Implante coclear. Situação. Perfil. Eu queria você pelo seu nível de medicina, né? Foda que você é igual ao teu filho, né? Dois incapazes de violência. Dois tans. Mais danado, né? Billy Boy foi lá pesquisar novamente. A gente está fazendo algumas roupas, né? Para o pessoal se trocar. O que é maravilhoso, né? A gente precisa que eles façam isso. E eu quero que esses algodões, né? Cresçam logo, galera. Preciso mesmo. Um telhado desabou. Por estar longe com qualquer apoio. Ok. O Sounders acho que não se machucou. Eu espero saúde. Cicatriz de arranhão. Não, tudo bem. Ele não se machucou. Deixa eu fazer um negócio. Arquiteto. Zona. Área. Ignorar. Remover. Área de casa? Não, cara. Como é que tira? Área sem telhado. Na verdade, não. É ignorar a área de telhado, né? Acho que o Sounders... Não vai morrer. Né? Eu acho. Dodson está minerando. Tudo bem. Eles vão minerar logo ali. Eu estou preocupado com esse negócio queira a cabeça deles. Na moral agora, galera. Tipo assim... Ai, meu Deus. Um telhado desabou por estar muito longe de qualquer apoio. Dodson, você se machucou? Não. Tudo bem. Ai, meu Deus. Um grupo de viajantes de GoWeb Covenant está passando por perto. Alguém de vocês tem algo para trocar? Não, né? Ai, vocês me odeiam. Vocês têm relações boas comigo, não tem? Social, perfil... GoWeb Covenant. GoWeb... Cadê os GoWebs? Aqui. Eles são neutros em relação a gente. Tudo bem. Acontece, né? Gostaria que eles passassem mais vezes, porque eu preciso mesmo. Deixa eu dar uma olhada na Ayano. A Ayano está vindo, né? Chega em um dia. Então está tudo bem. Vamos voltar aqui para a nossa base, né? Ampliário Zoom. O telhado desabou ali. Tudo bem. Isso aqui é rochas desabadas. Minera. Vai. Minera danada. E é isso aí. Acho que está tudo certo. E agora eu sei que o Sounders deve ter ido minerar os componentes. É isso que ele foi fazer? É isso que ele foi fazer, ó. Quem está com a instalação? Fernandes. Vai, Sounders. Minera os componentes. Eu preciso desses componentes. Sounders é o nosso mineradorzaço, né, mano? O cara é brabo. Billy Boy está pesquisando bastante. Nós ainda, infelizmente, não estamos no nível que eu gostaria. Sounders está com risco de colapso leve. Mas é leve, então não vou me preocupar tanto, né? Os torts aqui estão ativados. Solta apenas o pano para proteger elas, né? Bom, vamos aguardar então, né, galera? Vamos aguardar. Eu não sei o que eu deveria fazer de mais defesa, vou ser bem sincero. Vocês mandaram dicas, mas faz tanto tempo que eu li, galera, que eu não lembro. Sério, vocês têm que entender que está uma loucura a minha vida esses tempos. Eu não tenho tempo nem mais para respirar. Eu cheguei em casa e trabalho. Fora de casa é trabalho. Quando eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando também. Então está complicado. Mas vamos lá, né? Temos casaco de pano inacabado. Temos roupas aqui que estão rasgadas. Temos e temos roupas que não estão rasgadas. Olha só. Deixa eu ver. Billy Boy, Contente, Landale, Neutro. Landale, como estão só as roupas? Camisa de botão, 68%. Tem camisa de botão aí que vocês já fizeram? Gabaridina de pano. Acho que não tem camisa de botão boa. Vamos fazer as tarefas. Fabricar casaco, X. Fabricar calças, X. Vamos fazer camisa de botão. Acho que é o interessante. Vamos lá. Vamos lá. Aqui o negócio é camisa de botão. Temos quatro componentes já. E onde vocês estão indo, galera? Eles estão, acho que, indo minerar também. Tudo bem. Uma ajuda sempre bem-vinda, né? Quanto mais componente a gente tiver, melhor. Porque eu vou mandar o Fernand fazer as próteses que a gente precisa, assim, urgentemente, né, galera? Tá difícil. Tá difícil. Bora lá. Mais um dia se passa. A Yannis logo chegará, né? Ela está a 0.4 dias de distância. Eu fiquei feliz que nada de ruim aconteceu com ela, né? Eu estava muito preocupado que tivesse acontecido alguma coisa com ela. Mas está tudo bem. Ela só ganhou uma grande experiência de socialização. O Tex logo, logo vai se juntar a nós, acredito eu. Tenho apenas 5.3 de resistência. É isso. Vamos lá. Mais um dia se passou. Quatro componentes. Mais componentes virão. Como vocês podem ver, eles estão catando componentes. Temos louco aqui. E falando nisso, vamos lá minerar zona área. Ordem. Minerar. Minerar aqui também. E tem componente aqui para cima que eu sei. Aqui, ó. Pé e aqui também. Maravilha. Maravilha. Sei que tem, acho que... É... Como que diz? Se o nome perigo ancião em algum lugar é aqui, né? Então vamos tomar cuidado onde a gente escava. E é isso. Opa, tem componente aqui também. Maravilha. Se eu precisar, tem ali. Vamos lá. Temos quatro componentes. Acho que dá para mandar o Fernande focar em fazer ali. Cadê você, Fernande? Plantando raiz de cura, eu não preciso se afastar isso. Eu preciso que vai trabalhar em mesa de usinagem. Perna protética inacabada. Vai trabalhar, meu filho. Bora lá. Risco de colapso leve, Ayano. Ayano logo chega, então não é um problema. Vou voltar aqui. Vamos ver a Ayano chegando, galera. Cadê a Ayano? Ayano. What are you? E aí, reunião do caravan... Reunião de caravanos para a Ayano caravana. A Ayano caravana se encontrou possivelmente com uma caravana de Goveb Covenant. A união do caravana é composta por dois arqueiros. Quarto arqueiro pesado, um berserker, um caçador, comerciante, quatro guerreiros, três múfalos, uma pantera e três vorgas. Vamos tentar negociar. Vamos ver se vai querer ser alguma coisa para vender para a gente. O problema é que ela não tem nenhuma prata, né? A gente pode vender alguma coisa? Só medicina. E é. É isso. É, acontece, né? Cancela. Né? Seguir em frente. Gostaria que essa caravana chegasse no meu mundo, né, cara? Aí, vamos lá. A Ayano vai chegar aqui a qualquer momento. O retorno de Ayano. Caravana chegou em Hiru. Ir para a área. Maravilha, Ayano. Vai trabalhar. Volte para a sua vida normal. Volte para a sua vida normal. Ela vai descarregar o inventário dela, né? Normal. E maravilha. Ela vai transportar as coisas que tem que transportar. Acho que ela vai voltar a trabalhar normal. É o que eu acredito que ela vai fazer. Você vai, né? E aí, Ayano. É. Beleza. Estão trabalhando normal. Maravilha. Opa! Broto de Ambrose. Vamos para a área. Tem um broto aqui. Não vou mexer com Ambrose ainda, né? Talvez eu deveria, mas... Eu sou meio jacu com essas coisas. Eu tenho medo de fazer cagada, galera. Armadilhas aqui estão bem feitas, né? A galera passar por aqui morre. Aqui temos turrets. E eu preciso que esses... Ah, tá saindo pano. Maravilha. Isso que eu queria. Risco de colapso leve. Landali Sounders, né? Por quê? Landali. Privado de diversão, cansado, com fome, com refeição horrível. Você não brinca porque você não quer, mulher chata. Tem TV para vocês assistirem. Deixa de ser boba. É... O Fernandes está fazendo as pernas e não termina, velho. Ô, Fernandão, você está de sacanagem, né? Fernandes. Work. Quero que você worka nas pernas. Ai, ai. Vamos lá, Fernandes. Termina essa perna aí, meu querido. Trabalho restante, vai. Maravilha. Tarefa completa, fabricar braço protético. Vamos fazer o seguinte, então. Fernandes, saúde. Vamos colocar aqui... Melhorar... Quanto a gente tem dessa medicina? Acho que nenhuma. Nenhuma, né, cara? Olha que triste. Medicina, medicina. A gente não tem glitter word medicine mais. Caramba, a gente só tem 67 da normal. Caramba. Ok, né? Acontece. Como é que está a limpeza do seu quarto? Medico. Quer saber? Vamos esperar. A gente já tem cama de hospital falando isso? Arquiteto... Mobília. Camas de hospital. Aqui, cama de hospital. Hum... O que precisa? Cinco componentes. Você está louco? É muito componente fazer uma cama de hospital, cara? Tá doido. Bom, aqui está meio sujo. Não, está limpo. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar a prótese nele, galera. A saúde. Operações. Adicionar tarefa. É o braço esquerdo, né? É... Implantar... Braço protético... Do ombro esquerdo, né? É isso. Isso. Dei aqui. Suspenderam. Não, dei aqui. Eu vou colocar aqui. Eu consigo mexer nessa tarefa, por favor? Dois medicamentos. Mais um braço protético. Medicina. Medicina 4. Multipletador. Taxa de sucesso. Seu morte falha. 0%. Chance de morte, né? Cara, vamos fazer o seguinte, então. Andy, qual o seu nível de medicina mesmo? 10. E a Dayano é... 8. 5. Então... Andy. Opero, Fernandes. Faça meu favor. Eu acredito que você consegue. Dá um braço para este homem. Opa! Alerta crítico fogo. Maravilha. Isso que eu precisava mesmo. Fogo. Mas vai apagar. Vamos lá. Vamos ficar de olho. Fernandes ganhará um braço. P.I. É isso aqui, ó. Saúde. Braço protético. Maravilha, Fernandes. Você só está sedadinho. Mas agora você está com o braço já. Galera, foi apagar um fogo que eu não precisava, né? Risco de colapso grave. Sounders. Caramba, Sounders. Por quê? Situação. Cansado. Privado de diversão. Fomento por química. Um pouco de dor. Ambiente fez. Curitão. Comer. Vai dormir, mano. Vai dormir, homem. Eu só não estou entendendo, galera. Porque eles estão privados de diversão. Porque assim, ó. Tem a sala da TV. Tem isso aqui para eles brincarem. Tem isso aqui para eles brincarem. Então, assim, para mim não faz muito sentido. Landália, consegue assistir TV? Consegue brincar? Não consegue, né? Os banquinhos estão aqui. Então, para eles brincarem normal. Do you know understand? Vamos plantar aqui algumas plantas, né? Para deixar eles felizes. Planta aqui. Planta. Planta. E é isso. Opa. Calmante psíquico feminino. Maravilha. Maravilha. As meninas agora vão ter um calmante psíquico, né? Que vai ajudar muito no humor delas, né? Então não vamos ter mais as garotas da colônia estressadas. Maravilha. Vocês fizeram as centibags já das nossas... Então é isso, né? Missão ativa e esconderijo de Benz Barker, né? Barker, o primeiro conselheiro de Norton Gabu, nos informou com uma coleção de itens mais de itens valiosos ao valor de mil pilas. Não, estou muito longe de nós. A coleção consiste em medicina, grita-word e treinador neural de plantas, né? O Barker diz que duas cinchilas caçadoras de humanos estão vagando por perto e pode haver uma ameaça desconhecida. E temos aqui treinador neural de plantas, que é a recompensa, né? E temos aqui... Esquadrugita está lá na casa do caramba. Eu não vou nem ferrando, irmão. Deixa quieto. Fernandes se curou, né? Cadê o Fernandão? Fernandes? Come e daí eu vou mandar você trabalhar de novo. Estava vomitando por quê, Fernandes? O cara estava vomitando que num louco, velho. Fernandes? Você não consegue trabalhar aqui, não? Acho que acabou os componentes. Era tudo que eu... Nossa, tudo que eu precisava. Acabou o componente, galera. Vocês já pegaram todos os componentes que tinha? Ainda não, né? Vamos lá. Arquiteto, ordens... Minerar. Maravilha. Fernandes ganhou seu braço. Isso já é ótimo. Deixa eu ver. Tem mais componente em algum lugar aqui? Temos aqui, ó. Maravilha. Vamos minerar aqui. E é isso. São esses componentes que temos disponíveis. Opa, temos aqui também. Bastante componente ali. E temos onde... Aqui. Isso aí. Bora. Temos componentes para pegar. Fiz colapso leve, beleza. Temos camisa de botão já feita aqui. Camisa boa, né? Tipo... Né? Pra ficar de boas... Não sei. Temos uma calça boa ou não? Complicado, né, galera? Complicado. Temos mil de ouro. Nossa, eu gostaria que alguém aparecesse para trocar comigo. Deixa eu ver um negócio aqui. Nave. Não. Pisos. Diversos. Aqui. Consólio de comunicação. Já tenho. Temos aqui baliza de comércio orbital. Requer do pai de negociação orbital. Você só pode vender. Bem, se não perde uma baliza de comércio orbital. Pode ser colocado interiores. E temos aqui console de comunicação. Ou seja, precisa de... Ah, não. Mas tem dez componentes ali. Cara. Vamos tentar. Isso aqui tem uma área específica? Acho que tem, né, galera? Hum. Temos aqui a baliza, né? A baliza vai pegar todo o meu estoque. Coloca aqui. E temos console de comunicação. O meu console de comunicação... Eu vou colocar ele aqui. Pode ser aqui, né? Pode ser aqui. Vai. Coloca ali. Vamos lá. Construir esse console para a gente começar as nossas trocas, né? A gente precisa fazer trocas. Bom, o pessoal aqui está assistindo TV, né? Pelo menos a Yano foi, né? O resto eu não quero porque eu não quero. Ela está vendo a arte. Maravilhoso, né? Isso é ótimo. Cadê o Fernandes? Fernandes? Você consegue... Você não consegue trabalhar mais, Fernandes? Saúde. Ele ainda está tonto, né? Nesse estésico. Tá bom. Quando passa isso? Não sei. Mas acho que é só ele que não pode trabalhar aqui, né? É isso mesmo. Só ele que não pode. Tudo bem. Vou deixar quietinho, então. Quando passar a sedação, ele vai trabalhar nas pernas, né? Tex logo será recrutado, né? Tudo bem, Tex? Cara, mas muita gente está falando, galera. Uma coisa que é real. Eu não sei se vale a pena para mim ter o Tex, cara. Eu poderia simplesmente só soltar ele, né? Ele não tem nenhum problema com a gente. E ele não tem nada muito bom também, né? Esse perfil dele é razoável. Só é bom em medicina. Ele está perdendo esses pontos, né? E ele é bom cozinheiro apenas. E no momento eu não estou cozinhando porque não precisa. Bom, galera. Eu vou deixar para vocês. Vocês acham que eu deveria terminar de recrutar o Tex ou eu solto ele? Bom, vou deixar essa incógnita para vocês, né? Bom, enquanto isso, o pessoal está trabalhando aqui. Está pegando bastante comida, que é ótimo. A Indy está construindo aqui o nosso console de comunicação orbital. Maravilha. Risco de colapso grave. Sounders. Por que Sounders? Situação totalmente privada de diversão. Foi muito química. Sounders do céu. Você poderia assistir a porcaria da televisão que você tem aqui? Meu senhor Jesus, cara. Vai repousar, vai... Sei lá, mano. Vai assistir TV. Deixa eu ver. Básico. O básico é a diversão, não é? Por que vocês não fazem, mano? Pelo amor de Deus. O cara quer entrar em um colapso forçado ali para nada. Vai dormir isso aí. Dorme com a tua mulher. Fica de boa. Cadê de novo? Sounders. Onde você está indo, Sounders? O cara está indo mineirar. Fazer o seguinte. Trabalho. Sounders. Mineirar, mineirar, mineirar. Aqui. Deixar em dois. Você agora. A lista. Isso. Vai consumir refeição de paz. Sei lá. Vai fazer qualquer coisa. Mas não vai trabalhar agora, não. Fica de boa. O pessoal acha que está colocando roupa, né? Porque risco de colapso, não. Mas as roupas rasgadas diminuíram. Então isso está de boas. Está tranquilo. Relax no durex. E é isso, galera. É isso. As coisas aos poucos estão se ajeitando na nossa base, né? Eu ainda tenho componentes o bastante. Eu quero fazer mais turrets, né? Pelo amor de Deus, eu preciso de turrets. Eu também quero fazer um morteiro, né? Eu tenho poder para fazer um morteiro? Acho que eu nem tenho pesquisado. Pesquisa. Morteiros. É, eu não tenho. Estou precisando primeiro energia já ou termal, né? Depois vai vir o famoso morteiro. Mas, galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado demais desse vídeo do Ringworld. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like para dar aquela força. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhar com seus amigos. E acho que é isso aí, mano. É isso. Deixa o like também. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, um grande abraço. Fiquem bem.